Então, Michelle, rapidinho, já começo a atender você aqui hoje, tá bombando essa clínica, a menina tá lotada de mulher, tem mulher pra tudo que é lado hoje, tudo querendo fazer a drenagem linfática, que eu coloquei a promoção, tá vendo? 60 reais todo mundo quer fazer, né? Todo mundo quer ficar em forma, que fica top, que fica top. Inclusive, eu tenho uma menina que faz comigo sempre, ela tá aqui, vamos chamar ela, ela vai mostrar o resultado, tá bom? Ô Pri, vem aqui que a Michelle quer ver o resultado, ela não acredita que fica top. Não acredita, não acredita. Eu não acredito, é sério? É, olha, olha só. Sim, você fica até ela, vira, vira pra ela. Como assim você manda ele olhar a sua bunda? Você vai ficar assim, ó. A bunda dela, respeita, o que é isso? Você vai ficar assim, você mostra que tá no gíria. Eu não acredito que você manda ela ficar desse jeito na frente do meu filho. Pra você ver o resultado. Você gostou, menino? Como é seu nome mesmo? Você respeita ele Ela respeita Eu não vou mais fazer nada Para por isso Não pode ser assim insegura, meu amor Tudo que é bonito é pra se mostrar Olha aqui, menina E aí, galera, você aí, olha aí Presta atenção Entra no YouTube da RedeTV Dá um like aqui Se inscreve, dê um like nas pegadinhas Do João Kleber Show Muitas surpresas pra você No YouTube Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí